Música Os pés acostumados com os toques na bolha correria pelos gramados passaram por uma nova experiência. As jovens chinesas que integram o Botafogo Academy, programa de intercâmbio do Tricolor, tiveram uma tarde especial e descontraída no CAD, Centro Avançado de Dança. Música As aulas de dança apresentaram uma série de benefícios ao time de futebol chinês. Para eles, o time de futebol é extremamente importante, porque a dança a gente vai trabalhar a interação, a socialização, o trabalho em equipe. E aqui, no CAD, a gente faz um trabalho não competitivo, porque a gente tem que ser bom para a gente mesmo e para o grupo. Então, não tem aquela questão da competitividade. Para a cultura deles, a cultura chinesa, eles são geralmente mais tímidos, tem um quadril menos móvel. Então, hoje a gente bolou um esquema de aulas, né? Nós vamos fazer a aula de dança de rua, jazz agora e depois dança do ventre. O que vai se envolver nelas, a sensibilidade, ao contrário do futebol, e agilidade, como te falei, o espírito de equipe, força, flexibilidade. O preparador físico do Botafogo Academy acredita que os recursos que cada uma dessas meninas ganha com as aulas de dança também contribuem para o aperfeiçoamento delas dentro de campo. Bom, o objetivo desse trabalho que está sendo realizado hoje, além da parte cultural, ele acaba agindo no aspecto de aumentar o repertório motor. Isso nós pensamos que possa facilitar a parte específica do futebol. O repertório motor acaba agregando muito, facilitando outras ações e isso é a nossa expectativa e subjetiva desse trabalho. Mesmo tímidas, as garotas chinesas conseguiram aos poucos assimilar os passos de dança de rua, jazz e dança do ventre. Achei todas as danças muito bonitas e claro que tudo isso é muito importante, porque ajuda bastante no alongamento e isso podemos usar bastante no futebol. Estávamos um pouco tímidas, mas gostei de todas as danças e fiquei impressionada com os movimentos dos professores.